Música Na vigésima primeira sessão deste ano, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff dividiu opiniões e foi um dos temas mais comentados. Problemas de infraestrutura e falta de manutenção em praças e lotes de São José também foram citados na tribuna. Outro assunto que gerou debates foi o programa Antipoeira. A saúde esteve em discussão. Os vereadores alertaram sobre o aumento do número de casos de H1N1 na cidade e defenderam a importância de ações de prevenção. Casos de violência em São José e a situação dos moradores de rua na cidade também foram temas abordados em plenário. Parlamentares também apontaram o desenvolvimento e andamento de projetos e obras públicas em São José. Ainda durante a sessão, os vereadores receberam membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente que discutiram detalhes da nova lei de zoneamento. O Conselho questiona mudanças previstas no projeto encaminhado pela Prefeitura por considerar que algumas alterações poderiam prejudicar o desenvolvimento sustentável na cidade. Um documento que aponta as possíveis falhas foi apresentado aos vereadores e protocolado pelo presidente da Câmara. A sessão ainda contou com a apreciação de cerca de 280 documentos, entre indicações e requerimentos. Confira a 21ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube.